Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Cheguei no bailão, muito louco do verdinho Vi uma morena rebola bem gostosinho Perguntei seu nome, ela falou que é Rafaela Com morena linda, vou arrastar cê pra viela Alma e mozão, não fica na emoção Que o bonde dos cria é só catucadão Catucadão, no meio do rabetão Catucadão, no meio do rabetão Sama suas amiga, que hoje é fight Vai começar a noite do combate É bumbum que rola, rola com maldade Toma, toma, toma na pepeca com vontade Toma, toma, toma na pepeca com vontade Cheguei no bailão, muito louco do verdinho Vi uma morena rebola bem gostosinho Perguntei seu nome, ela falou que é Rafaela Com morena linda, vou arrastar cê pra viela Alma e mozão, não fica na emoção Que o bonde dos cria é só catucadão Catucadão, no meio do rabetão Catucadão, no meio do rabetão Sama suas amiga, que hoje é fight Vai começar a noite do combate É bumbum que rola, rola com maldade Toma, toma, toma na pepeca com vontade Toma, toma, toma na pepeca com vontade DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Toma, 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 toma na pepeca com vontade Cheguei no bailão, muito louco do verdinho Vi uma morena rebola bem gostosinho Perguntei seu nome, ela falou que é Rafaela Tchau